Fala galerinha, beleza? Egon aqui agora com mais um vídeo pro canal da Intrusos Seletiva 2.0, versão mini É isso aí rapaziada, algumas lines que estão querendo Ter oportunidade de competir aí na Guilda 1.0 Ganhar vaga pra campeonatos Estão aí presentes, jogando agora a Seletiva E vão fazer seu melhor loot Pra ver qual vai classificar pra jogar a Seletiva da Guilda 1.0 amanhã Bora ver o que vai estar acontecendo Squad do Bart está caindo Rumo o Plantation, Shiphard Ravena com seu time, está caindo Centosa Master entrou com menos um, alguma coisa aconteceu Está caindo um Observatório LK com seu time, caindo rumo Bullse Coringa e sua equipe Coringa, Mandrake, Blade, Ducky Está caindo aí rumo o Hangar E é isso aí rapaziada Equipe do Bart agora está rumo Shiphard Não vai enrolar porque a coisa está insana É Galerinha está rumando com a Shiphard com todo vapor Essa equipe toda preparada Vamos ver aqui os jogadores Bart, Magrão, Felipe Neguim Eita Neguim está com Tanguinha Ravena, Profeta, Julim e Danizinho É isso aí Todo mundo sentado usando seu loot Adrenalina total Master com seu time e Observatório Todo Observatório para eles Master Lima Alpha É Rapaziada está insana LK Patata Maldito E Moura Estão aí Bull Próximo Shiphard Uma trocação pode estar próxima Será mesmo que já vão trocar no começo com o loot delicado Não creio que seja o momento Vamos ficar atentos aí rapaziada Então enquanto aqui em Squad 7 Temos o Coringa Mandrake Blade E Ducky Eita rapaziada pelona Bem pessoal Vamos estar organizando tudo nos conformes Temos que estar aí estruturando tudo Porque no final vai ter trocação insana Lembrando que o Patata está com seu time Próximo Ship E a equipe do Magrão também está em Ship Provavelmente uma trocação está próxima Viu Pedros não está por aqui Geralmente sempre aparece na seletiva da 2.0 Mas hoje não está por aqui não Aí uma próxima trocação vai ser insana Entre Ixi São dois jogadores Não avistou o Bart Não viu o cara na direita Neguinho O Felipe talvez tenha visto Não viu também Enquanto isso o time do Master Está lá em Observatório E o time que está em Bull É o time do LK Eu acho que eles viram Maldito já viu o inimigo E uma trocação aí vai estar começando em um momento totalmente desnecessário Eu não fiquei Satisfeito com essa trocação rapaziada O que eu disse? Viram? Deixa para o final moço São só 5 lines aí 1, 2, 3, 4, 5 5 lines aí disputando E ao invés disso já querem trocar Tanto que a meta aqui é vaga O Felipe pegou no cara a costa Deu uma pinada monstra Mas matou Magrão caiu O time dele está chegando para dar aquele reforço Olha a granada vindo Isso Tivemos aí uma trocação em um momento que não foi legal Não era o momento para trocar A equipe do LK avançou atrás de Kill E o custo para isso pode ser a derrota inicial 5 lines Um mapa gigante desse Muito lugar para lutear E decidiram aí Iniciar com trocação LK para tentar Estar aplicando aquele dano O Moura está aí de olho também Era o momento dele tentar fugir Rotacionar Mas não Ambos querem trocar Pelo que me parece Já derrubou alguém o LK Ainda não recuaram Talvez o LK agora esteja dando a calma Para o pessoal recuar Mas pelo que me parece Estão avançando Então Moura também está fazendo um avanço Vai finalizar o Kilo agora Equipe do Silvio Já tem o LK recuado Não recuou E agora estão sendo todo mundo punido Vim para eles é próximo Galera está se embananando tudo ali no gelo Coisa para eles está ficando Um caos Muitas granadas por aí chegando Já caiu um neguinho A situação para o LK está encerrando Só sobrou o Bart E agora o Bart vai estar sendo eliminado É nóis Tchau O Bart foi eliminado E agora a equipe do Patatá Foi sucedida nessa trocação Trocação que eu ainda repito Foi desnecessária pessoal O objetivo aqui é lutear E o objetivo aqui é se posicionar para no final ter trocação Dessa forma não fica interessante o jogo galerinha Então vamos revisar isso daí Lembrar que é uma disputa de vaga para seletivas É de porte maior Então se vocês não tiverem um foco Um propósito vai chegar na seletiva de porte maior Não vai ter um rendimento Que eu estou procurando Equipe do Master Estou com menos um Estão desfalcados Então vamos estar indo rumo ao Bima Ravena com seu time Luteando tranquilo Estão fazendo uma cal boa Uma cal muito tranquila Estão de boinha com a vida Seguindo para Pochinox Vamos pegar uma safe É isso aí rapaziada Continue assim Equipe do Mandrake Está saindo agora de village Estão fazendo um loot bem tranquilo Vamos ver aí o que vai estar acontecendo Equipe do Bate aí Devido a essa adrenalina Porque eu fui punida de começo E foram todos embora Para o lobby Ravena com seu time Segue para Poch Usando a sua Ou melhor O seu planador Equipe do Master Está chegando agora No final de Bima Depois vamos colocar o Vampique Não sei Vamos ver o que vai estar acontecendo Equipe do LK teve a trocação Ganhou a trocação Espero com menos um integrante Mas continuam a vir Vivos, vivos Equipe do Mandrake Segue rumo Fak Provavelmente Talvez passem por bloco Não sei Equipe do Patata É insana moleque É O negócio vai ser Muita adrenalina E agora O time do Patata Está trabalhando no gasto Estão com menos integrante Mas estão com 4 kills A situação para eles Não está boa Mas também não está ruim Já está na vantagem Ravenna Está Com Uma posição Muito Perfeitinha Digamos assim Com seu time na guarita Meio que no centro De tudo Está suave Para ele Só posicionar agora Torcer para nenhum adversário Ter lança LK com seu time Continua trabalhando no gasto Enquanto está tranquilo Uma hora já está Deu a jantada Pegando seu loot E à vontade Mandrake Com seu time Chegar Rumo Fak Estão bem próximos De Fak Vamos ver O que vai estar Acontecendo entre eles A Vena Com sua equipe Preferiu pegar A casa Da garagem Agora estão de boinha Menos um time Nessa trocação Eram para ser Time completos Mas Fazer o que Está vendo aí O que vai acontecer Enquanto nenhuma line Está próxima Uma da outra Equipe do LK7 Trabalhando no gás Eles estão gostando De tomar o gás Opa A equipe do Master Está chegando agora A próxima equipe Do Ravena Do Ravena O Master Veio de abertão Mas a equipe Do Ravena Não conseguiu Abater ninguém Tem que me parece Eles já conseguiram Pegar o cover Estão tranquilos E A coisa está feia O pessoal Que fez seu loot Agora está tranquilo Os que não lutearão Ainda vão ter dificuldades Ravena Com a sua equipe Na garagem Tranquila Nossa O Ravena É nome de menina Por isso que eu falo Da Ravena Mas lembrando Que a Ravena Não é a Ravena É o Ravena Esse aqui é o bigode Que mudou o nick Para a Ravena Mas tudo bem A equipe do Master Agora Estão tranquilos O colete dele Está aí Um pouco ralfadinho Está pegando aí A posição conjunta A posição perigosíssima A equipe do LK Está trabalhando o gás Trabalho perigoso Porque Começaram a perder Muita vida Se eles não tiver Pego muito kit A coisa para eles Não vai ficar boa E esse gás Já está um gás De 33 segundos Não é o momento Ainda De trabalhar no gás Mas cada time Com suas táticas Moro já está pegando Aí o infantal Os outros dois Estão perdendo Seus recursos de kit Mas o gás Estão tirando Só de dois em dois Então está tranquilo Não precisa se preocupar Não Dá para aguentar O trampo Sim senhores A Ravena Com seu time Está dando uma rotacionadinha A Ravena Vai pegar em cima do morro Pelo que me parece Estão indo para o drop Então Vai lá pegar o drop Agora Master Pegou em cima do morro Posição para eles Agora ficou boa Flanquear os adversários Equipe do LK Cuxa saindo agora Do gás Estão aí Com o coletinho É O coletinho deles Não está bom ainda Mas está Dando para dar uma trocação Equipe do Mandra Que está aí Na guareta Suave zona Master com seu time Onde eles se encontram Morro ainda Morro ainda de boa Danizinho com seu time É Danizinho Julinho Profeta Ravena Pegaram agora Seus drops E Vamos ver se algum Tem a W Grosa P40 Grosa P40 A WM Com o Danizinho Opa Será que tem capa dele Olha o Danizinho Tentando ver os oponentes A distância Não viu ninguém Somente os drops caindo A Vena está jogando GMP Todo mundo aqui Está com loot Muito bom Menos o Danizinho Que está com o colete Meio delicado Capa 1 Equipe do LK Acaba de chegar Na save Não tiveram ainda A ocasião Para chamar seus drops Mas em alguns instantes Provavelmente Já podem estar fazendo Esse convite Para as caixinhas Caírem no céu Eles devem estar Na equipe Lá do Master Que está em cima Do morro Equipe do Coringa Está na guareta Suave zona Coringa Mandra Black Blade Duke Paritinha pelona Temos aí Quatro equipes Nessa disputa Vamos ver aí O que vai estar acontecendo Com essa mini seletiva Quem vai ser o campeão Da mini seletiva 2.0 Quando eu falo mini Pessoal É porque ele é pequeno Essa mini seletiva É o pessoal Da guilda 2.0 Que está formando Suas equipes Estão formando Suas lines E vão tentar Dar o seu melhor Para chegar Na 1.0 Então É assim que funciona Tudo numa calma Boa Tem muito loot Se eles soubessem Aproveitar o mapa Galera Eles iam lootear Bastante Tomaram aí Um pouco de Opa Tem capa Do Ravena Eita Que eu peguei Esse capa Em cima do Mandrake Mandrake De bocão Atirando em cima Daquela torre Tomou uma lambada E tanto Meu amigo Que Que foi Isso Julinho também Fez aquele kill Tá tomando dano De cima Do morro Se não tiver gelo É o fim Profeta caiu Ravena também Escolhendo uma posição Perigosa Estão tomando Tiro de flecha Ravena ficou doido É muita flecha Gastando gelo Pra tudo Contra o lado Não sei nem de onde Que ele tá tomando tiro Mas eles foram Pro meio da confusão E a flecha Tá grudada No Ravena Fim tá chegando Julinho Tá tentando Fazer alguma coisa Mas eu sinto muito Meu amigo Pega seu MP E dá um capa Porque senão O Fim vai chegar Pra vocês A granada Danizinho Não sabe mais o que fazer Julinho tá muito ferido Ravena tá escondidinho Joga gelo Julinho Você vai morrer Meu pai do céu Capa do Danizinho Com sua 12 Ravena Com seus últimos Suspiros Junto com o Danizinho Fim pra eles Chegou Essa W do Danizinho Será que vai salvar a equipe? Os danos de 150 Pode fazer com que Ravena mate os caras Eita Tá afavorado Rapaz Vai com calma Pode respirar um pouco Danizinho Tá dando uma rotacionada Porque a coisa Nossa Se não tiver gelo Caiu Foi pro aberto Rotacionou Ravena tentando Fazer alguma coisa Pecando pro Danizinho Terminar Se o Danizinho E o Ravena Trabalhasse junto Correria Ia dar certo Mas o Danizinho Foi pro aberto Em vez de trocar Com o Ravena Ele e o Ravena Tinha tudo pra ganhar Desses caras Mas vacilaram É isso daí Deixou o Ravena Solo agora Master Equipe aí do Mandrake Que tinha pergunsor A dor Que supercaram Capa do Coringa Teve capa do Coringa Em cima do Ravena Opa Coringa botou A ideia na casa E mostrou Quem é que manda Ravena Foram punidos Eita Equipe do LK Está chegando De fininho Chegando nas costas Da equipe Do Master Equipe do Master Agora acabou De ser franqueada Equipe do LK Alfa Errou Tiro de AW Acertou Compensou o erro Lá vem granada Tomou um dano Pra granada Meu amigo Lima Tomou um dano Incontestável Aí Ficando com o Sender Deve estar rirando Seu kit Eu acho bom Vocês trabalhar Junto Rapaziada Os caras lá Têm muita granada Pra vocês Pensa Vài Têm muita granada Provação Têm O kit Tem muita granada Acabou De Lute Rapaz Tá Aproveitando Bastante O cara Tá Dando O Pedre De Costa Pega Sua Thompson E Vai Para Cima Eita, como acertada naqueles capas. Essa line aí do LK agora tá numa situação muito perigosa, viu? Já já o Coringa vai chegando também com o time dele. Coringa e Duke tão aí segurando. Enquanto isso, o time do LK tá sofrendo as consequências, viu? Vamos ver a equipe do Márcia que tá mais ampla. Questão de posições. Estão indo agora contra a equipe do Coringa. A equipe do Coringa chamou o Drop. Vamos ver aqui o Márcia que já bateu. Eita, que é salvo. Não, não, não. Pega essa torcida até alguém revivendo, amigo. Sai de risa, Master. Não, mano. Tinha alguém revivendo, é óbvio. Tinha que ter ido de Thompson. Pisou na bola, o Master. Mas tudo bem. Vamos ver agora. Sobrando o Lima e o Alpha. É 2x2x2. Todo mundo justo. Estelando o Lima e o Alpha agora. Porque eles tão aí na trocação. Opa, vamos ver o Coringa. O Coringa acabou de derrubar mais um. Coringa, tiro na cabeça. O Coringa é capudo. Que o Duke tá aí na área com o Coringa tão avançando. É, agora... Moura sozinho. Acabou de derrubar um que veio de bocão. O Duke veio de bocão, foi eliminado pelo Moura. Moura botou a ordem na casa e mostrou que ainda não é hora de perder. Equipe do Lima tá aí. Vai pegar agora. Pegou o Moura. Tá agora sozinho o Coringa. Vamos flipar o Coringa. Coringa deu aquele... Que isso, Coringa? Meu garoto! Caiu pro gás. Coringa jogou muito. Um salve especial pro Coringa. E boa aí pra equipe do Lima Alpha e Master. Que mesmo com menos um jogador... Jogador, aliás, perdão. Mesmo com menos um jogador. Acabou dando aquele buia insano. Vamos aí bater aquela printz. Tá aí o resultado final. E tá de parabéns todas as equipes que deram o seu melhor. Falou! Fui!